Bom dia, tudo bem gatas? Gente, hoje o vídeo na verdade é um vlog que vai ser muito especial. Aqui na minha cidade, na cidade de Taubaté, interior de São Paulo, tem um projeto muito lindo voltado para as cacheadas, crespas e onduladas, que é o projeto Crespura. Esse projeto foi fundado pela Gabi, que é minha amiga. Eu participei também desse projeto. E o que ela faz basicamente, ela tira fotos de onduladas, crespas e cacheadas, realçando a beleza dos nossos cabelos, dos nossos caracóis. Ela não cobra para fazer esse projeto, é um trabalho muito bonito. E além disso, além das fotos, tem o Instagram do Projeto Crespura, eu vou deixar o Instagram aqui para vocês conhecerem. Ela também faz um trabalho muito legal nas escolas, ela faz oficina, vai nas escolas, conta a história do Projeto Crespura, ensina as crianças a finalizar o cabelo, fala muito sobre aceitação. Então eu acho que é um projeto muito legal e muito importante também. E como o meu canal é um canal que fala sobre isso, cacho da aceitação, eu não podia deixar de mostrar isso para vocês, mostrar a importância da autoaceitação desde a infância. Muita gente que já é adulto sofre, tem trauma por causa do cabelo, por coisas que ouviu na infância. Então hoje eu quero levar vocês para conhecer esse projeto junto comigo e ver como é importante a gente falar desde cedo sobre a aceitação com as crianças. Então, hoje é um vídeo diferente, mas é um vídeo muito especial e eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Uma pessoa com cabelo crespo e eu queria que vocês escrevessem adjetivos, que vocês escrevessem características para esses dois cabelos. Podem ser coisas que vocês já ouviram, quanto pode ser coisas que vocês pensam. Eu tinha uma rejeição muito grande acerca do cabelo e depois eu fui me questionando internamente e aí teve um dia que eu falei, não, chega. Eu não entrava em piscina, ia na praia com o cabelo preso, porque o meu cabelo tinha que ser riso, tinha que ser perfeito, pecado. E aí surgiu Crespura, que é o seu projeto. Por que que eu criei o Crespura? Eu vou explicar mais ou menos para vocês. Eu alisei o cabelo por sete anos, mas nesse processo, porque eu não gostava do meu cabelo. Mas por que que eu não gostava do meu cabelo? Não foi porque um dia eu acordei, eu lembrei o seu e falei assim, nossa, como meu cabelo é feliz. Não foi isso que aconteceu. Eu saí, como todas as crianças, brincando, aí eu ia para a escola, as meninas que tinham cabelo liso podiam usar o cabelo solto. As meninas que tinham cabelo crespo não tem, porque dá piolho. Olha como o cabelo dela está lindo, solto, albento, liso, e o meu está preso. Aí você já fica o pé na cabeça. Aí você vai para uma festa de família, aí tem todos aqueles primos que tem o cabelinho liso, ou tem o cabelo raspado, não dá nem para saber se é crespo ou se é liso, e fica lá, chegou o cabelo picharinho. Aí com 12 anos eu comecei a praticar práticas de alisamento, sejam elas químicas, tipo progressiva, que são alisamentos permanentes, né, vamos supor, que a pessoa molha e o cabelo continua, até que o cabelo liso, quanto o escovo e chapinho. E aí por esses 7 anos que eu fiquei alisando o cabelo, mesmo assim eu não era feliz, eu não me encontrava. Eu ia nos eventos, vamos supor, se eu fosse num show de alguma banda que eu gostasse quando eu era adolescente, alguma coisinha assim, festinha, eu não dançava, porque eu não queria suar, porque o meu cabelo não estraga a minha chapinha. Aí eu saía, eu ia na praia e eu não entrava no mar, porque eu não queria estragar a minha chapinha. Eu ia numa festa com piscina, eu não entrava na piscina, porque eu não queria estragar a minha chapinha. E eu perdia um monte de coisa por causa do meu cabelo. Sua cabeça é você também, sabe? É uma coisa natural tua. E não tem problema ele ser crespo, ele ser ondulado, ele ser armado, ele ser picharinho. Gente, a maneira como vocês são é única, é de vocês. Essa questão de negritude, as pessoas têm aversão. E socialmente falando, em questão de mercado, de dinheiro, é muito mais fácil você vender um padrão de cabelo em que todas as pessoas sejam iguais, consumam o mesmo produto, gastem o dinheiro delas pra aquele determinado fim que é de dar o cabelo, e mantenham-se todas iguais. É muito mais fácil você controlar as pessoas quando elas estão todas iguais. E é por isso que foi imposto isso socialmente. Agora que as coisas estão mudando, que a sociedade despertou pra essa questão natural, e é uma coisa muito legal. Sabe o Google? Vocês utilizam muito o Google? Sim. O Google é um site de busca, né? Todo mundo usa o Google pra ir lá buscar alguma coisa. O Brasil, ele tem a população dele com 60%, ou seja, mais que a metade de todos os brasileiros tem o cabelo crespo. E pela primeira vez, na história do Google, desde quando ele foi inventado, em 2017, a pesquisa pelo cabelo crespo elevou a pelo cabelo liso. Ou seja, num país em que mais da metade das pessoas tem o cabelo crespo, pela primeira vez, em 2017, eles buscaram por cabelo crespo, por cabelo natural, mais do que pelo cabelo liso. Pra você ver como isso está implantado na nossa cabeça, na nossa vida. é muito gritante, é muito matante, muito enraizado. Mas, na verdade, todo câncer usa a mesma coisa. A única coisa que muda é o caráter. Uma pessoa pode ser o melhor, só no caráter, do que o que a outra. Muitas pessoas viram e não largaram o cabelo, não solucaram o próprio cabelo. Como a senhora falou no vídeo, pensando no caso da sua mãe, sabe que apareceu o projeto da Gabi na Vanguarda. Poderia ajudar? E ajudou? Muitas pessoas igual a sua mãe depois? Com o tempo aqui. A minha mãe, ela sempre se encostou no cabelo liso. Ela pensou que, depois do tempo, ela ficou com você, vai se matar o cabelo nas minhas irmãs, não é com você. Hoje em dia, ela fica com o cabelo, só para ter o cabelo em nós, não é com você. Começamos por aqui. Lindo! Eu adoro! Minha vontade é ter cabelo crespo, gracioso, grande, bonito, quero ter esse cabelo, cabelo crespo é lindo, 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 miojo, maravilhoso, ridículo, ridículo é que escreva isso. Mas esse é o que ele ouviu. Se fosse para eu escrever um cartaz sobre o que eu ouviu sobre o meu cabelo, a gente ia chorar, a gente ia sentar aqui e chorar todo mundo. Duro e feio. Quem aqui que tem o cabelo crespo que nunca ouviu que o cabelo é duro ou é feio? Que nunca ouviu? Vamos lá. Perfeito e lindo, legal, bem ondinha, perfeito, bem reto, lindo, lindo, maravilhoso. Aí alguém colocou ridículo, linda, maravilhosa. Se a gente for contar quantas vezes aqui tem ridículo, feio, feio, só? Três. Três vezes. E no cabelo crespo? Só umas três vezes. E o corte do jeito. E é isso que a gente tem que mudar. É isso que a gente tem que mudar na nossa sala de aula, na nossa casa, com os nossos amigos, na nossa igreja e começar a respeitar as pessoas, não porque elas são nossas amigas, tipo, eu não vou respeitar ela porque ela tem o cabelo crespo, ela é minha amiga. Eu vou respeitar ela porque ela é uma pessoa, todo mundo merece respeito, independente do que ela leva na cabeça. A felicidade é o padrão te chamar de feio e você se achar lindo.